A renúncia do André Vargas não vai significar quase nada. É só um petista que cai e o partido vai substituí-lo por outro. Essa força que comanda o país possui vários Andrés, Delúbios, Dirceus, pois o que sustenta não são simplesmente pessoas, mas sim pessoas que compactuam da mesma mentalidade. O PT não é só um partido como outro qualquer, é um Estado mental. O que mudou com a prisão dos petistas graúdos do Mensalão? Nada. O partido adaptou outras figuras e continuou com a mesma linha de pensamento. Para eles, o Zé Dirceu não é corrupto, é um guerreiro do povo brasileiro. Um país que quer ser livre e decente precisa lutar contra essa gente de mentalidade totalitária e que trabalha pela destruição dos valores e das nossas instituições. Um André Vargas, um Dirceu, um corrupto caçado, pode voltar à cena e recuperar seus direitos políticos anos depois. Enquanto o Brasil, para ser livre e decente, vai ter que acordar e recuperar sua vergonha na cara o quanto antes. Pode ser já, em 2014. Obrigado. Obrigado. Obrigado.